Já passamos aí de 47 e 30, que é jogo. David Hillary. Foi bem o ato, Arnaldo, no primeiro tempo. Muito bem, marcou, mostrou três cartões amarelos com apenas sete minutos, segurou a partida, expulsou corretamente o alemão Köhler e deu um cartão a Denilson. Tá bem, gente? Final do primeiro tempo, um para o Brasil, zero para a Alemanha, o gol marcado por César Sampaio. Na cobrança de falta, aos 26 minutos do primeiro tempo. Tira, Marcos. Rapidamente aqui eu vi o técnico da seleção, apesar da vantagem, apesar do frio, um jogo muito quente, exageradamente quente, a sua vez, Zagallo. Mas não por parte do Brasil, por parte da Alemanha. Aí, portanto, o Zagallo, que acabou sendo até empurrado aqui pelos seguranças, realmente num gesto de pouca educação aqui por parte dos alemães, em relação ao técnico da seleção. Aí, portanto, o final do primeiro tempo, o Zagallo conversando ali com o Tino Marcos. Aí, os jogadores do Brasil saindo, um para o Brasil, zero para a Alemanha. O gol marcado por César Sampaio, aos 26 minutos desse primeiro tempo. Nós chamamos a atenção sempre que o Juninho estaria ao vivo conosco, aqui nesse show do intervalo. O rival tá tendo a sua chance ali, todos esperando uma participação do Raí. Mas todo mundo torcendo, o Brasil inteiro, viu, Juninho? Tenha você a certeza. Nós que estamos aqui na Alemanha, toda a torcida brasileira, todos nós estamos torcendo pela sua recuperação, pela sua pronta recuperação. Que você possa participar da Copa do Mundo, se não puder, que você possa seguir a sua brilhante carreira. E que você possa mostrar, mais uma vez, o seu futebol, que sempre foi muito maior do que a violência e a mediocridade dos zagueiros que andam atrás de você. Alguns deles, claro, e aquele principalmente que lhe atingiu. O repórter Raul Dias Filho está lá em Campinas, ao vivo, com o Juninho. Boa sorte, Juninho. Pois é, Galvão, o Juninho acompanhou tantamente o jogo, aqui mesmo na clínica de fisioterapia, onde ele tenta se recuperar ainda, a tempo de defender o Brasil na Copa da França. Tá vencendo essa corrida, né, Juninho? Tô vencendo, agradeço o que o Galvão falou. E realmente eu tô lutando pra que eu possa estar o quanto antes, né, jogando. O importante pra mim é também, também, né, não adianta ir pra Copa do Mundo sem ter condições. Então as condições a gente tá buscando aqui na clínica e quando o Falcão esteve aqui era o início do trabalho, então me pegou de muletas. Mas agora eu tô bem, né, já tô caminhando normalmente. Então eu tô me sentindo muito bem e confiante que eu possa estar aí disponível do Zagalo antes de uma convocação. Galvão. Muito bem, o Juninho dá volta. E dá volta no nosso show do intervalo. Nós queremos saber mais algumas coisinhas de você, Juninho, nessa nossa torcida. Saber também o que você tá achando dessa apresentação da seleção. Um para o Brasil, zero para a seleção da Alemanha. Gol de César Sampaio. Vamos rever o gol. Vamos ver aí os melhores momentos desse primeiro tempo. Vamos partir pro ataque. Puxa a Alemanha pra frente. Olha a chance, Bierloff. E cai bem Tafarel pra fazer a defesa. Teve, portanto, a primeira grande chance de gol à seleção da Alemanha. Olha a Alemanha chegando. Tafarel! Grande Tafarel! No clube é uma coisa, na seleção é outra, companheiro. Lá vem a cobrança, no capricho. O toque de cabeça. Gol! É do Brasil! Brasil! Olha o Rivaldo, no capricho, bateu direto pro gol! Tocou na rede, pelo lado de fora, assustou o goleiro Koppke. 19 de maio de 81, amistoso em Stuttgart. O Brasil está vencendo a Alemanha por 2 a 1, quando um pênalti é marcado a favor dos alemães, aos 41 do segundo tempo. Paul Breitner bate no canto direito de Valdir Pérez, que faz a defesa. Mas o juiz manda repetir a cobrança. Breitner bate de novo. E a gente pergunta. Letra A. Essa bola bateu na trave esquerda? B. Valdir Pérez defendeu de novo? Ou C. Foi gol mesmo? Vai pensando. Daqui a pouco o show do intervalo te responde. Você vai ter tempo pra pensar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Vanuti volta no show do intervalo e diz a opção correta aí. Eu sei, mas não vou contar pra você não. Na volta também, nós vamos ter a resposta. E nós vamos ter aí pra você que mexe, que é micreiro, né? Que gosta de navegar na internet. Vai ter novidades aí sobre páginas da Globo pra Copa do Mundo de 98. Certo? Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo aqui de Stuttgart, na Alemanha. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Muito bem, ao vivo aqui da Alemanha, sem perda de tempo. Vamos à resposta. Valdir Pérez pegou, pegou na trave. Qual é a resposta certa, Vanuti? Nossa pergunta foi sobre o amistoso entre Brasil e Alemanha em maio de 81 em Stuttgart. Breitner perdeu o pênalti, mas o juiz mandou. Mandou repetir. O jogador alemão bateu de novo e a gente perguntou qual o destino da bola. Ela bateu na trave esquerda. Valdir Pérez defendeu de novo. Ou foi gol mesmo? Acompanhe a definição do lance. Defesa sensacional de Valdir Pérez. Portanto, acertou quem disse letra A, B. O goleiro brilhou e garantiu a última vitória brasileira lá na Alemanha. Vamos viajar um pouquinho aí nas ondas da internet. A Globo vai ter uma página especial da Copa do Mundo. Já tem a sua página da Rede Globo. Vai ter uma página especial na Copa do Mundo sobre Copa do Mundo. Depois da matéria que você vai ver, eu tenho uma novidade para logo depois do jogo. Vamos ver. História de todas as Copas, ela tem. Ídolos, curiosidades, fotos, vídeos e sons. Notícias vindas de todos os repórteres da Sport TV, Jornal, Rádio e TV Globo, ela também tem. A página da Globo na internet tem tudo sobre o Mundo das Copas. E hoje, você já vai poder testar o que a página Globo na Copa vai oferecer durante a grande festa na França. É simples. Digite no teclado www.globonacopa.com.br Você vai ter o perfil de todos os craques que estão em campo. Vai saber das curiosidades dos confrontos entre Alemanha e Brasil, além de conferir os números, a estatística desses jogos. E se você não sabe muito sobre o futebol de lá, também pode matar essa curiosidade num só clique. Ah, para interagir, participar de tudo isso mais ativamente, é só mandar um e-mail ou responder a pergunta interativa que já está no ar. Enquanto isso, não tire os olhos da tela e boa sorte, Brasil. Depois do jogo, é só conferir os gols por aqui, quantas vezes quiser. Você viu aí os endereços aí das páginas das organizações Globo. Então, depois do jogo, se você quiser, você acessa aí esse endereço e você conversa via internet com o Casa Grande. O nosso Casa Grande vai estar à sua disposição para responder a sua pergunta. Certo? Depois do intervalo, tem mais Juninho ao vivo lá de Campinas. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Aqui um para o Brasil, zero para a Alemanha, intervalo do primeiro para o segundo tempo. A Bélgica está vencendo a Noruega por 2x1 na Bélgica, mas a Rússia ganhou da França por 1x0. Vamos ver o gol da Rússia. Dois minutos de jogo, a defesa francesa destrói o ataque russo. A bola é recuada para o goleiro Letizy, que resolve enfeitar. Yuran divide, ganha e marca. Rússia 1, França 0. Reveja a mancada do reserva Letizy. Coisa de zagueiro da Roça, hein? Rússia 1, Yuran, França 0. Final, primeira derrota da França desde junho do ano passado. E agora a gente sai daqui da Alemanha, voltamos a Campinas ao vivo. Raul Dias Filho, o repórter, conversa com o Juninho na sua luta por se recuperar. É, ao lado do Juninho, o Juninho feliz com a vitória parcial do Brasil sobre a Alemanha. Gostou do time, Juninho? Gostei, eu acho que a Alemanha começou bem, né? O jogo com as bolas altas, utilizando o seu jogo forte. Mas eu acho que o Brasil depois se assentou e quando o Serra Sampaio fez o gol, o Brasil dominou um pouco mais a partida, né? Teve o jogador alemão expulso. O Tafarel também, antes do Serra Sampaio marcar, ajudou o Brasil a continuar 0x0. Mas agora o Brasil melhorou, o segundo tempo acho que deve criar mais oportunidade de gol. Algum recado aí para a torcida brasileira? Não, acho que recado não tem, tem agradecimentos, né? A todo esse carinho que eu estou recebendo, a toda essa ajuda que eu estou recebendo. E eu espero poder voltar realmente no tempo previsto para jogar ainda para o Atlético de Madrid e também pela seleção. E dar muitas alegrias a essa torcida que me ajudou dentro de campo. Bom, isso também é o que nós esperamos. Galvão Bueno. A torcida que tem o recado para você, Juninho. Estamos todos torcendo pela sua recuperação. Falcão também está torcendo pela recuperação do Julinho. O Brasil voltou, a Alemanha está voltando aí. O que você espera desse segundo tempo? Eu espero uma Alemanha vindo para cima do Brasil. E certamente vai aparecer o espaço. A Alemanha não deve ter o Líbero no segundo tempo. O Romaldi vai ter um pouco mais de espaço. Eu espero um rendimento melhor do Denilson, que no primeiro tempo ele não apareceu bem não, Galvão. Será que o Raí pinta aí? Porque sabe, né? Colocando o Raí, eu acho que é um jogo para eles. A Gato precisa ver o Raí, né? Não vai esperar deixar o rapaz no banco. Ou então ele vai chegar à conclusão, se o Raí está bem, olhando para ele no banco de reserva. Será que ele consegue isso? Eu acho que não. Vamos esperar que ele possa entrar no segundo tempo. Vamos lá. Aí vai começar o jogo. Em seu segundo tempo, um para o Brasil. Zero. Para a Alemanha, o gol de César Sampaio de Gatino. Vamos ouvir rapidamente aqui o Zico. Zico, um jogo muito quente no primeiro tempo. Como é que você analisa a atuação da seleção? Eu acho que é um jogo muito ríspido em algumas entradas desleais. Eu acho que é um clima frio de hoje aqui com o ritmo quente. Mas eu acho que o Brasil segurou bem aquela pressão inicial. E agora começa a se soltar mais. Vamos ver se no segundo tempo o time mantém um ritmo melhor e consegue até aumentar a vantagem. Aí, portanto, o coordenador técnico da seleção. O Zico estreando na sua nova função. Na seleção brasileira. Recomeça o jogo em seu segundo tempo. Um para o Brasil. Zero para a Alemanha. O gol marcado por César Sampaio. O Brasil. O Brasil. Obrigado.